Atenção, lá vem o time do Curitiba, vai pintar o cruzamento, o levantamento feito na boca, no gol, desvio de cabeça! Vou narrar e o gol! Vou narrar, vou narrar! Gol! É do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! O Elisol iluminado, iluminado o Elisol, na cobrança de escanteio que veio da direita, o primeiro desvio, na entrada da pequena área, o Sabino toca de cabeça, dá rebote na segunda trave, aí fecha o Elisol, de pé na direita, finaliza o lance, bota na rede, a bola vai lá dentro do gol, sai na frente o time do Curitiba, num jogo ruim tecnicamente, a bola parada resolve o problema do Verdão, o Elisol, 29 é o número da camisa dele, jogados 30 minutos do segundo tempo, sai na frente o time do Verdão, sai na frente o time do Curitiba, eu repito, num jogo triste, sofrido, um jogo ruim tecnicamente, o Curitiba acha um gol a 30 minutos do segundo tempo, o Elisol é o nome dele, o Elisol é o nome dele, Curitiba, um, PSTC, zero, o Renato é meu, gol do Elisol, vibra, solte a tua voz, Dorival Crispim!